E aí, turminha braba, Suécia. Boa tarde, Elias. Boa tarde, Sérgio. Elias, eu vou levar três daqueles seus bolinhos pro lanche dos meninos. A senhora ia, mas não vai levar. Ué, que história é essa, Elias? É que a tarde, chapéuzinho vermelho é aqui e acabou com o meu estoque todo de bolinho. Tô na penta que me perdoe. Mas é essa gente que ela trouxe aqui pro Arraial dos Tucanos. Tá provocando uma carestia geral. Boa tarde, gente, boa tarde. Eu sou o Coronel Teodorico, mas se o senhor veio tomar seu refresco, não tem não. Um vizinho novo chamado Aladim tomou tudinho. Um sorvete, ao menos, não? Sorvete, não tem não. Também não. Não, não tem não. Os meninos perdidos de Peter Pan estiveram aqui e acabaram com todo o sorvete que eu tinha. Essa vizinhança nova é um verdadeiro saco sem fundo. E o Arraial dos Tucanos não tá dando conta, viu? Isso sem contar que os meus animais andam todos assustados. Que o lobo mau anda rondando a fazenda. Ah, louco, eu vou ter que falar com a penta. Até já, gente. Até já, até já. Ai, tudo de vazio. Não tem nada. Não tem nada pra vender. Não tem nada pra comer. Não tem nada pra comer. Não seja gostado. Não tem nada pra comer. Não tem nada pra comer.